Candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador dão início nesta terça-feira à campanha eleitoral mais curta dos últimos anos. Em apenas 45 dias, os pretendentes aos cargos municipais deverão expor suas propostas, limitados também pelo menor tempo de propaganda gratuita na TV e no rádio e pelo menor volume de doações, já que empresas estão proibidas de fazer contribuições aos candidatos. Além disso, em municípios com até 10 mil habitantes, eles deverão obedecer a um limite de gastos fixado em R$ 108 mil para candidatos à prefeitura e em R$ 10.800 para vereadores. As mudanças aprovadas em projeto de mini-reforma eleitoral em 2015 trazem à campanha eleitoral de 2016 inúmeros desafios. O secretário-geral do PSDB, deputado federal Silvio Torres de São Paulo, afirma que as regras devem criar uma nova tendência, a de campanhas mais enxutas. Com certeza são mais baratas, primeiro pelo tempo, são mais curtas, depois com certas limitações do tipo de propaganda que você pode usar. Também o fato dos principais financiadores, historicamente, que pensam que são as empresas, não farão mais. E isso traz um impacto também na redução do volume de campanha. Os candidatos terão que fazer campanha nas ruas, utilizando o rádio, a TV, fazer o corpo a corpo. Apesar de dividir opiniões, as mudanças na disputa eleitoral podem trazer benefícios pouco vistos em pleitos anteriores. O cientista político Juliano Griebler acredita que as regras podem aumentar a transparência nas eleições e nivelar as disputas. No entanto, ele também alerta para o surgimento de alguns problemas. Acostumados com volumosas doações empresariais, alguns candidatos podem recorrer a meios ilícitos de arrecadação. Com essa decisão do STF de que situações de empresas privadas não serão permitidas, a gente deve ver uma mudança no financiamento das campanhas. Duas coisas que podem acontecer, uma, aumentar o pagamento por caixa dois e até mesmo a utilização de CPFs laranjas, de pessoas privadas. Então, deve ter uma judicialização muito grande do processo. Com menos tempo para se adaptar às novas regras, os partidos também buscam estratégias para compensar as mudanças no tempo em rádio e televisão. A partir do dia 26, inserções de 10 minutos em dois blocos diários serão transmitidos por esses meios. Com isso, os candidatos devem apostar mais nas redes sociais e no corpo a corpo como meio efetivo de comunicação com os eleitores. De Brasília, Jéssica Vasconcelos.